Diana, Diana, você me fez se apaixonar Diana, Diana, volta logo e vem me amar Chama Jackson, show! Fiquei, gostei, me apeguei Nem sei explicar, foi assim, gostoso demais Me amarrei no teu jeito de amar Você com esse jequinho carinhoso Fazendo um amor gostoso sobre me cuidar E eu que já estava tão carente Agora tô dependente de você pra amar Ô Diana, Diana, você me fez se apaixonar Ô Diana, Diana, bota logo e vem me amar Ô Diana, Diana, você me fez se apaixonar Ô Diana, Diana, bota logo e vem me amar Sucesso! Estourou! Paredão, bala preta! Balinho, som! Valência, Piauí Foi assim, gostoso demais Me amarrei no teu jeito de amar Você com esse jequinho carinhoso Fazendo um amor gostoso sobre me cuidar E eu que já estava tão carente Agora tô dependente de você pra amar Ô Diana, Diana, você me fez se apaixonar Ô Diana, Diana, bota logo e vem me amar Ô Diana, Diana, você me fez se apaixonar Ô Diana, Diana, bota logo e vem me amar Tchau, 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 tchau Amém.